Música 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 Nas ruas, nos corações Será Tua imaginação Será Que nada vai a tua presença Será Que é o último irmão Será Que vamos conseguir vencer Juiz de glória Oh 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 E dá Pra que Ser sem querer Vem lá Que pode Nos proteger Será Que vamos Queremos Seu Quero Amém.